Olá pra você que nos assiste e voltamos com mais informações. Um ônibus perdeu o controle e atingiu pelo menos 7 carros na zona norte de São Paulo na manhã desta quinta-feira. O corpo de bombeiros informou que ao menos 9 feridos foram levados ao pronto de socorro da cidade. Informações iniciais indicam que o veículo estava sem freios, arrancou um poste e só parou quando atingiu outra rua. A via é uma descida e a pista estava molhada com a chuva que atinge a capital nesta quinta. Voltamos a qualquer momento com mais informações pra você. Até logo!